Daqui ao lado do prefeito municipal Carlinhos Barros, prefeito, o senhor é o 18º prefeito eleito a governar Vagem Grande. Como você se sente nesse momento comemorando os 85 anos de emancipação política? Bom dia para o senhor. Bom dia, bom dia Vagem Grande, bom dia a todos os meus ouvintes. Olha, em quase a quantidade, quase 60 mil pessoas, eu sou escolhido pelo povo, como você citou agora. Olha, o prefeito é privilégio para poucos, então eu me sinto feliz com essa missão arda que Deus me deu. Tenho feito o que posso, eu achava e acho que eu não estou errando, estou tentando acertar da melhor maneira possível. Eu tinha uma convicção que eu ia fazer, e estou fazendo um excelente governo, porque os problemas eram grandes. Eu não tinha como errar, é muitos problemas, eu tenho que minimizar o máximo dos problemas para que nós tenhamos uma cidade justa. Eu quero que o povo tenha uma igualidade para que a gente se sinta bem. Todos os Vagem Grandenses sintam orgulho de ter Vagem Grande como a sua cidade natal. Eu como filho dessa cidade, estou feliz, mas vou buscá-lo mais ainda felicidade para o meu povo. Eu espero que todos nós estejamos unidos por uma cidade cada dia melhor. Esses 85 anos, prefeito, 79 para trás, Vagem Grande andou para trás. De 79 para cá, deu um avanço muito grande. O senhor já se considera hoje como o maior prefeito da história de Vagem Grande? Olha, isso não sou eu que vou dizer. É a própria sociedade do bem da Vagem Grande é que vai julgar e dizer. Se eu estou fazendo um bom governo, se eu estou sendo justo com o apoio que eles me deram, tá? Eu discuto isso com a sociedade, com as igrejas, com todos aqueles que querem o bem comum de uma cidade civilizada. Eu vou sair como prefeito, como um prefeito com foco maior na educação, tá? Porque esse é um preparamento para o futuro. Esse futuro nós não podemos esperar. Nós estamos no ano da tecnologia, tá? E nós temos que avançar, avançar muito mais. Fomos agora premiados pelo CEAMA como um dos municípios que mais se saiu no Estado. Por isso, vamos receber mais recursos nesse próximo ano. Pelo esforço nosso, do nosso secretário de Educação, Nonato. E todo um corpo aí da educação. Nossos professores, coordenadores. Que eles são meus dedos, meus destaque lá nas escolas. Eu devo dizer muito obrigado a esse pessoal. Você vê a juventude, é um povo bonito, é um povo alegre. Eu estou feliz fazendo o que eu posso, né? Você sabe que tem muitos problemas, muitos problemas em todas as áreas. Mas nós estamos minimizando. Nós estamos buscando o máximo que podemos fazer. Na saúde, com a doutora Thaís, está fazendo o que pode. O presidente da Câmara está fazendo o que pode no Legislativo. A responsabilidade aqui pesa muito nos nossos homens. Porque eu domino o Executivo e ele o Legislativo. Então a responsabilidade é muito grande nós. Mas a gente está indo, está unido. Vargem Grande só está assim. Porque está uma união com os vereadores. Os vereadores estão dando apoio ao prefeito. Ele discute os problemas por mim. Então, parabéns aos nossos vereadores. O Legislativo de Vargem Grande está com êxito com o prefeito e o Executivo. Por isso, nós temos dados espaços largos e firmes. E abençoados pelo divino. Prefeito, eu vi o senhor dizendo há duas semanas atrás, há três, que pretende terminar todas essas obras que estão em andamento. Eu quero 80% este ano, né? Porque eu estou assumindo obras aí de três, quatro prefeitos para trás, como a Praça da Juventude. Tem creche ali, quem vai para a BR ali da Chapadinha, para lá. Creche de governo passado, governo do Miguel, governo anteriores aí e tal. Está dizendo que é uma vergonha deixar. Eu vou, está entendendo, terminar minhas, as nossas e as deles. O que vocês têm é prefeito. Prefeito, qual é a mensagem que o senhor deixa nesses 85 anos, já que o senhor entrou para a história como o maior e o melhor prefeito da história de Vargem Grande? Qual a mensagem que você deixa para os seus conterrâneos, para os filhos dessa terra amada? Pode confiar no prefeito de vocês, que eu estou com foco, sei da minha responsabilidade, estamos unidos, tenho fé em Deus e quero que Deus abençoe todas as famílias vargem grandenses e a nossa juventude. Nós iremos sair sim das dificuldades, já passei por uma pandemia, uma prova de fogo muito intensa aí. Perdemos mais de 1% da nossa população. Mas Deus quis assim, assim será. E eu irei cumprir a missão que ele me deu a melhor possível. Vou agradar a ele o máximo que eu puder e que vai ser beneficiado, é o povo de Vargem Grande. Tenha fé, vocês têm a prefeita de CB.